Atenção, esse vídeo é baseado em fatos reais. What's up, learners? Júnior Silveira, o mensageiro da brilhagem aqui, com um vídeo que vai te contar sobre 5 seriados baseados em fatos reais que você consegue assistir na Netflix. E o termo baseado em fatos reais, em inglês você diz E além de falar um pouco dos seriados, também vou ajudá-los a decifrar o título de cada um deles, como que seria em português. Então vamos para o primeiro seriado, que é Orange is the New Black. Orange is the New Black conta a história de uma mulher bem de vida e tal, privilegiada, e ela é presa por crime de tráfico de drogas. Ela é presa em um presídio feminino. Agora vamos ver a tradução de Orange is the New Black em português. Orange é a cor laranja, certo? Muito bem. The New Black significa estar na moda, ser tendência. Alguma coisa aí que tá hypada, né? Logo, laranja é a nova tendência. Laranja é a nova moda. Alguma coisa nesse sentido. Sabe por quê? Porque laranja, Orange, é a cor dos uniformes dos presidiários lá nos Estados Unidos. E a personagem, ela vai presa, certo? Então, The New Black é a tendência. Ou seja, a cor laranja do uniforme dela é a nova tendência, a nova moda. Então muitos seriados têm seus títulos traduzidos, ou definidos até, de acordo com o contexto da história, né? Do seriado em si. Então você tem que entender o contexto, muitas vezes, pra poder sacar o título daquele seriado. Ou filme, né? Se você não sabia dessa, coloca aqui nos comentários, que eu quero saber se você não sabia. Esse seriado é bacana pra você que curte aprender vocabulário de inglês, não só de prisão, mas também de advocacia, né? Júri, essa coisa toda. Tem termos técnicos e palavras que geralmente você não encontra em livros de inglês ou cursos de idioma. O segundo seriado, baseado em fatos reais, Everybody Hates Chris. Todo mundo odeia o Chris. Everybody Hates Chris conta a história da família Rock, nos anos 80, e do garotinho Chris, ou Chris. Que durante a série vive situações corriqueiras da vida. Desde um adolescente, até se tornar adulto, pra jornada das pessoas, tudo. Everybody Hates Chris, a tradução, como eu já falei, todo mundo odeia o Chris. Então, Everybody é tipo todo mundo, né? Hates é odiar, e Chris é o nome do moleque. E aí você tem Hates, que é odiar, conjugado na terceira pessoa, com esse S aí, muito bem. Porque Everybody, embora tenha aí o significado de todo mundo, você imagina muitas pessoas, alguma coisa como no plural, né? Mas não, é conjugado sempre em terceira pessoa um verbo que você usa com Everybody. Então, Everybody Hates, Everybody Likes, Everybody Joins, Everybody Eats, Sei lá, Everybody Watches, Júnior e Silveira, something like that, ok? Então, anota aí que você, sempre que for usar Everybody, você usa o verbo que vem depois, na terceira pessoa. O vocabulário apresentado nesse seriado é um vocabulário do dia a dia, né? A vida de uma criança, de um adolescente, um adulto, uma família tradicional americana, por exemplo. Então, situações do dia a dia, né? E a padaria, voltar ao supermercado, emprego, trabalho, escola. Então, é um inglês bem assim da vida real que você escuta. Third, o terceiro é o seriado The Crown, que significa a coroa, The Crown, a coroa. E como o nome indica, tá falando sobre uma rainha, certo? Esse seriado conta a história da família real no Reino Unido. The Crown se passa no ano de 1947. A rainha é a protagonista dessa história que nos apresenta a sua primeira década no trono. Marcada por rivalidades políticas. É a política sempre no meio de tudo, né? Pelo amor. Não só rivalidades políticas, mas também pelo quanto a sua vida pessoal mudou. Obviamente que essa história é baseada em fatos reais, porque nós temos aí a rainha, né? Rainha Elizabeth, até hoje, pelo menos na data desse vídeo, reinando aí sobre o Reino Unido. A Inglaterra, né? A geografia é péssima. Aqui você tem um tipo de inglês meio que britânico, né? Com termos e pronúncia do inglês britânico. Então, já é um desafio, porque eu ensino inglês americano, no meu curso de inglês fechado também aprendi o inglês americano, né? Fui ensinado a isso. E também você acaba tendo acesso a palavras que grandes autoridades do escalão aí de reis, rainhas, príncipes, sei lá como é que chama isso, utilizam. E, obviamente, fala de política também. Então, você consegue ver senador, primeiro-ministro, enfim, outros cargos políticos em inglês. Fourth. O quarto seriado é American Crime Story, que, traduzindo, é uma história de crime americano. Que, em português, é história de crime americano. Algo nesse sentido. Essa é uma série que, em cada temporada, apresenta uma minissérie com um tema diferente, com um tipo de crime diferente. E a primeira temporada se chama The People vs. O.J. Simpson. The People vs. O.J. Simpson. É o povo, as pessoas contra o J. Simpson. Que é o nome do brother aí que tá sendo condenado ou julgado, sei lá. O.J. Simpson, em 1994, foi acusado do assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown, e de seu amigo Ronald Goldman. O.J. Simpson foi absolvido após um longo julgamento, que recebeu grande destaque da mídia. Esse é um seriado legal pra você, que, de repente, aspira ser advogado, advogar, de repente, em inglês. Porque apresenta muitos termos técnicos, termos de advocacia, advogado e tal, que eu não entendo muito bem. E também esse lance de crime, né? Provas, evidências. Então, um seriado bem complexo pra você que quer testar o seu inglês do nível intermediário pro avançado. Eu recomendo. Number five. O quinto é narcos. Que, em português, significa narcos. De narcos, aí a gente lembra a palavra narco, que tem a ver com narcotráfico ou tráfico de drogas. Narcos, narco. Ou até aqui no dicionário que eu puxei, ó. Termo que indica relação com estupor ou estado estuporoso ou de entorpecimento. De tudo que eu li aqui, eu só entendi termo e relação. Narcos conta a história de agentes do combate a drogas na caçada por Pablo Escobar, o maior traficante da história da Colômbia e também outros líderes do tráfico. Um recado importante aqui na descrição, primeiro link na descrição, tem um link pra você se cadastrar na lista de interesse da próxima turma do curso de inglês Júnior Silveira. E tem uma novidade nesse curso, hein, learners? Tem uma novidade. Os alunos atuais já sabem dessa novidade. Você que vai entrar numa futura turma, nessa futura turma, vai saber o que tá rolando, hein? Primeiro link na descrição, se você tem interesse em participar do meu próximo curso, coloca seu nome e seu e-mail, não leva nem 30 segundos. Se cadastra lá que eu vou te enviar todas as informações por e-mail. Got it? Assista todos esses seriados, é uma indicação minha pra você. Um episódio por dia, talvez três por semana. Substitua aí, de repente, a novela, que não acrescente nada na vida das pessoas, pra assistir um seriado em inglês. E aí você aproveita não só pra estudar, mas também pra se divertir, pra se entreter. Você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, ok? Coloca o inglês na sua vida e assistir um seriado, todo dia um pouquinho, é uma excelente maneira de fazê-lo, ok? Já assistiu algum desses seriados? Comenta aqui embaixo, coloca pra mim, qual desses que você mais gostou? Aprendeu alguma coisa com esses seriados que eu citei aqui? Coloca aqui embaixo também. Não se esquece de deixar um like nesse vídeo pra ficar feliz, dê um coraçãozinho, dê um joinha aí, me siga lá no Instagram, marca alguém no Instagram pra conhecer meu trabalho, dá uma dedada no Belzinho, se você estiver no YouTube, pra seguir e assistir os próximos vídeos, curta a minha página no Facebook, independente de onde você está assistindo esse vídeo, interaja com esse vídeo e compartilhe também nos grupos de WhatsApp da sua família, de seus amigos, aquele grupo pessoal da Bom Dia e manda o ursinho, o passarinho, manda pra eles também. Alright, so, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. Thank you so much. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye. Bye.